O ex-advogado, geral da União André Mendonça, defendeu o armamento civil durante sua sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Indicado a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o pastor disse que há espaço para a política armamentista. Sobre a política de desarmamento, logicamente que há espaço para posse e para porte de armas. A questão deve ser debatida e quais os limites, até que ponto e até que extensão, defendeu o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! E você, gostou da notícia?